E fala galera, seus jogueiros, hoje a gente vai jogar outra partida ranqueada, pois é né, e vamos lá começar essa partida E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e comentar Hoje eu vou fazer algumas perguntas pra vocês Vamos lá começar a partida né Vamos tentar fazer um boi aqui, como já disse eu não sou muito bom né Hoje eu vou tomar as perdas, eu acho que não vai travar tanto que nem o último vídeo né Aqui ó, como já está passando Começou, ah, começando agora né Vamos lá A gente veio, a gente veio no mapa de Brasília E aí 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 Vamos pegar aqui é o MP5 né Pistola Aqui é uma pistola E aí Vamos aqui até as armas mais boas Que eu prefiro o MP4 do que o MP5 O MP5, acho que é ruim Mas é melhor do que nada Também Eu joguei Eu vou pra ali Eu estou indo Não Colete 3 Opa Calma Tirar essa batuza Vamos aqui Discar Melhor que aquela arma A gente vai pra onde? Vamos Pra cá Por aqui Aqui Vamos Aqui é A gente vai ter noventa Miri 4x Miri 4x é pra cá Colocar uma mina aqui Aqui Ah merda Que pena Ai Pula Olha Ainda bem que eu encontrei uma caixa de colete Vou ficar colete 4x Só falta agora um Capa 3 Aí Tô Aí fica bom Danger Aqui O Danger Tá mesmo em cima de Brasília Vamos esperar o Danger acabar Tô achando que eu não vou lá pra Brasília Eu vou ficar por aqui Muitos caras já estão de grosa Tô Tô sem mochila Preciso de uma mochila urgente Opa Capa 3 Não Não Pegou o capo 3 Não Preciso de uma mochila Não tem mochila por aqui Que pena Vou descer por aqui Que eu não quero morrer Desvegazinho Quero que eu tô com a mira 3 Ainda bem né Que eu peguei a mira 3 Meu Deus Vou morrer só aqui na montanha Que merda Tem que gastar meu único kit Que eu tenho Ali É o jeito né Pois é Vamos usar logo Daqui Mano Eu tô com o colete 4 Máximo Meu Deus Daqui Tá muito bom já Colete 4 Máximo E O E o Coisa E o Capa 3 Tentar achar uma mochila Não é aqui Talvez Sem mochila Tô achando muito kit Mas o problema Que eu não posso pegar Porque eu não tenho mochila Poderia ter pegado Antes de pegar Todas essas coisas Não A mochila É melhor M4 1 Preferia Scar Antes eu preferia M4 1 Só que agora Eu preferia Scar Mano Queria um silenciador E ainda Não achei Uma mochila Vamos tentar Amontar os caras Aqui né Vamos ver se a gente Encontra O Outra Mano Não consigo mirar O cara vai fugir Não é sério Eu não consigo mirar Tinha um jeito Que eu Que eu Desativei E aí ficou Meio ruim E a zona Já tá se fechando Cadê o cara Ele tá dentro Daquela casa Então ele desceu Mas ele tá Por ali Nunca Não vai sair dele não Então eu vou correr Ó Ele ainda tá lá Eu acho que ele está Ainda não vai sair Eu não sei Ele está Ali Não, eu não vou gastar minhas balas Olha, a cabecinha dele A cabecinha dele Não Ufa Não, eu quero a minha tilureza E agora? Meu Deus, tô acertado de cara Ele tá ali na árvore Cês tão vendo que eu não consigo mirar? Muitos caras tão descendo na tilureza E eu vou usar no ar dele Não Mano, eu não vi esse cara e como O cara tava de grossa, por isso Mano, eu tava com pouca vida Que ela só deu um tiro em mim Então, vamos lá voltar Vamos jogar outra partida Modo clássico, né? Voltando, galera Já tamo aqui na partida, né? Começando Todos os vídeos eu vou gravar assim Uma partida ranqueada e outra modo clássico Como a outra já foi ranqueada, a gente vai ser modo clássico Ok? Se vocês quiserem também Vocês podem até deixarem nos comentários se vocês quiserem com o jogo só ranqueado Ah, e as perguntas Vamos lá Vamos lá, pensar Queria que vocês colocassem o nome de vocês Pra não ficar sabendo Deixa o like Se inscreva no canal Mas coloca o nome de vocês Primeiro pergunta, tá? Você vai primeiro Quero ver Todos os comentários de vocês aí Primeiro pergunta O nome de vocês Vamos lá Com a melhor brincadeira e vocês Para sempre Então, eu sou um vídeo Então, você vai lá Para assistir Os próximos vídeos Eu faço até a próxima E eu faço até 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 Então, vamos lá Pegamos aqui uma 12 Como que eu já peguei um kit? Será que eu Quero aqui, quero aqui Quero aqui, quero aqui Ah, mano O cara tava de espaço 12 Eu ainda tirei nele Não levou dano Que merda É, pessoal Como sempre Eu vou dizer que Eu não sei jogar Tá? Vou dizer só mais ou menos Esse foi o vídeo Então, tchau Próximo Então Já se lembra Qual o nome de vocês E também É... Abra o dia de vocês Se mais gostam E não se esqueçam De deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho De notificação Que toda sexta-feira Nas duas e meia Eu posto o vídeo, tá? Tchau Valeu